Olá, muito boa tarde, sou o Sparkling e estamos em Breaking News! A primeira notícia chega-nos da Catarina Forfun, que tanto no TikTok como no Instagram meteu um vídeo num carro com a descrição a dizer SVJ, que é uma clara referência ao número depois de todas estas polémicas que agora se encontra apagado, ou por arrependimento ou porque ela não estava a conseguir lidar com as críticas nem com os comentários Ah, pô! E agora que não perdeu tempo para comentar a situação É estúpido queixar-se que não quer levar o 8 e queixar-se que é pé 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 pé, depois faz um TikTok a provocar a malta, é só estúpido Mas ela fez um TikTok, tipo, dentro de um carro só para ser descapotável, que até tinha 5 lugares e escreveu SVJ na descrição, tipo Fala a necessidade, que estupidez, depois queixa-se, é bem feito Ah, olha o meu tropa besqui, ah, falou bem, homem, não é? Não aguentava as numbinhas? Olha, nada contra, não tenho nada a ver com essa merda toda, pá, estou-me mais a cagar para isso mas a realidade é, vais aqui dar aqui um... Já está mais alta agora, reis Vês aqui dar um peito, não é? Um peito de cena, pá, depois tens de aguentar a jard, não é? A malta vai cair em cima, vai cascar Diz-me se está bom ainda aos cacais mais altos Diz-me se está bom ainda aos cacais mais altos Diz-me que os streamers já não gostam dela e que ninguém na Twitch curte ela, então ela precisa de ir para outras plataformas como o TikTok e afins para ter outros criadores a fazer vídeos com ela Quero dizer só o seguinte, primeiro por aquilo que eu sei, aquele menino namora com outra TikToker Pode que é isto, mano? Supostamente Depois, já vou cair aqui um mini drama Pode ser aqui um lag do caralho, vocês estavam a ver, mas não é? 90% dos streamers já não vão muito à bola com ela depois deste assunto todo, não é? Então ela agora de quê? Está-se a virar para os, tipo, criadores de conteúdo de outras plataformas Tipo, ah, eu aqui já estou cancelada Adeus Aqui esquece, ninguém vai querer fazer conteúdo comigo Portanto, deixa-me virar para o outro lado que se calhar As pessoas não sabem bem do drama e vão fazer conteúdo comigo Eu acho que é tipo isto que está a acontecer Com todo respeito, atenção, eu não estou, isto é só legadamente Eu não estou a dizer que é isto que está a acontecer efetivamente Mas é o que parece que está a acontecer, é do tipo A streamer Kitsune diz que esta situação já está a ser chata A internet é mesmo chata, meu Epá, juro por tudo, vocês são mesmo chatos Vocês não podem ver uma mulher e um homem, tipo, juntos, num sítio Que vão logo dizer que, ah, estão a ser a comer, ah, não sei o quê Mano, os criadores de conteúdo não podem... As mulheres e os homens não podem fazer conteúdo juntos, credo Estão a falar meio de coisas diferentes O Sparking aqui meio que meteu tudo dentro da mesma caixa Porra Eu percebo que acabam por estar a falar do mesmo assunto Mas não estão a dizer bem a mesma coisa Isso também dá bué raiva, né Credo Há aqui a cena do USBJ, né E há a cena do vídeo, né Não acho mal nenhum que ela tenha ido gravar o vídeo Ou o que é que quer que seja, né Por fim, Catarina Forfun termina com este tweet que dizia o seguinte A malta estranha bué Eu de repente estar a gravar vídeos com outros influencers Sobretudo se forem gajos Mas se for o outro, ele já é o maior Porque está com gajas que são tipo corrimão Enquanto eu estou só a tentar fazer o meu trabalho como influencer Por favor, cresçam A próxima notícia é... Bro, bro, não podes Não podes Eu acho que não podes, mas tudo bem Independentemente dela até poder ter razão Acho que não podes Chega-nos do movimentos Ainda para mais quando dizes que tiver... Quando ela diz que teve mal e etc Chuta, chuta que é teu Fale por favor, como é Não acredito Sem tomar por favor Não acredito Sem tomar por favor Não acredito Não acredito Trelazinho Screen to Green Olá, eu sou o meu nome deste ano A screen to green E podes contar com Jamie Drake Darkframe Mr. Remedy Possessivo Sandrinho e o pai Kiko Isotte Nerve Este jogo vai ser dia 16 de novembro Também está o meu nome ali Depois de 37 Nomes está o meu Vou estar lá a fazer de bola Lembrando que isto tem uma causa solidária Todas as doações vão ser revertidas Para a Associação Nacional Sim senhores E por falar em futebol Se te gostas de apostas esportivas ou de casino Tens sempre aberto anos Sparkling Todo respeito Entendo O editor tem de deitar isto ao listo Também não pode ser A próxima notícia é chega-nos do Ante Que pela primeira vez Teve a sua namorada num direto na Twitch E pelo que conseguimos perceber da conversa Por este ser daqui que eu vos vou mostrar Percebemos que eles são feitos um para o outro Também Claro Há pouco tempo que ouvi o primeiro peido dela Foi mesmo Pois foi E foi porque deste-me na cara Foi na cara que me deste Foi What Mano Crazy Como assim Foi porque ela veio primeiro Cagaste na minha cara E eu vim queima Oi Como assim Mano e foi bem anticlimático Eu não te lhe viste esta merda Foi assim um pouco Não foi anticlimático Foda-se Não vai ser que a potência dos teus Aqui ainda em relação ao Ante Aparentemente uma jovem chamada Fongames Que sofria de bullying Recebeu algum carinho Por parte dele com subscrições Vamos lá Vamos lhe dar mais uns Com as sabezinhas Espera aí Mais dez Para lhe motivar Para ela continuar Bora Acho que está muito alta agora Não, Reza Eu acho que sim Toma lá Difícil, mano Muito difícil Já aprendiste Já viram Estou orgulhoso de mim O Ante Muito, muito, muito O Ante Beijo grande O streamer Possívio Também A streamer Ajudou Esta jovem Dando-lhe algumas doações É muita coisa Vamos ter uns recebos à moça Acho que eles fazem nada bem Fazer estas merdas Muito, muito Amigada A pandemia Só acende a bola Coitada Tipo A moça está Está a fazer sábio Está a tentar fazer as sinais Que ela gosta A malta hoje em dia Na internet Também é fudido Youtubers e streamers Criadores de conteúdos Vindos do canal Do Sao Porque eles fizeram Um vídeo Num tatuado de mentiras É isso, é isso Pato Algumas perguntas Polémicas Qual é que é a pessoa Da tweets Que tu menos gostas? Por acaso é complicado Mete a boca no trambolho Já reagimos a este vídeo Aqui no canal Da tweets Quem é que eu menos gosto? Ou que mais odeias? Odiar é uma palavra forte Pronto Quem me está a vir agora A cabeça é o possessivo Ok É verdade É assim que funciona a máquina Azunki Sim Azunki 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 Qual é o streamer Mais odeias? Há tantos que eu não gosto A lista é imensa É tão diz um Há um streamerzinho Eu acho piada E completamente irrelevante TGI Não gosto não Eu acho piada Eu não sei se vocês curtem ou não Mas eu acho piada Foda-se É uma puta de uma personagem Rei Que artista do caralho Ui Isso tem de ter nomes Isso é fácil Sparking Não Olha não estava nada a esperar A sério E é mentira Não é verdade Para mim contigo Tipo notícias e react Tem views fáceis Então eu contigo Então vai para o caralho Organassa Está bem? Catarina Já traí Estou a brincar Anda para o pessoal Organassa Mentira Somos traidores juntos Eu também A próxima notícia Chega nas do Tiagoski Nós no último vídeo Tínhamos observado o Runa A falar desta situação De Tiagoski Ter roubado PCF cards Há mais de 10 anos E não gostar da personalidade dele O Tiagoski Já reagiu a esta situação E teve-lhe seguido O dizer Mano Não estou mesmo a par Deste tipo de cenas Quando tu já fizeste mil vezes pior Ele estava nervoso Ele estava ali a mexer no micro Ele estava uma beca nervoso Olha não disseste que o Windu Estava a ser hipócrita Agora estás tu a ser hipócrita Agora as pessoas Podem dizer exatamente O mesmo de ti Tem razão Tem razão Mas aprendi Evolui E estamos todos os dias a aprender E nem de errar muito Aqui e para a frente Se é perfeitamente normal Tem razão Mano Tu estás há 6 meses Mais ou menos bem comportado Mano E então Runa As coisas têm que começar Para algum lado Até podia estar há uma semana Desde que comeces Vocês têm que saber mudar Não interessa se é há 6 meses Mano Eu acho isto bem estranho Porque recentemente Tenho curtido A ouvir o Tiagoski a falar Mano Não é que seja impressionante Mas tenho concordado Com a postura dele Acho que ele mudou muito A postura dele na internet Recentemente Concordo com o Runa Que é uma coisa recente Mas a verificar-se Continuando com Daqui para a frente Uma postura assim Mais sensata Vais ver se o meu salta a tampa E em breve Armei uns cabezes de caramba Esquemas Foram muitos anos a roubar Calma Calma Aqui já é um bocado ridículo Runa Não concordo E aqui já estás a ser estúpido Aqui já estás a ser uma beca estúpida Runa É só ridículo O que acabaste de dizer Naquele vídeo a pedir desculpas E não sei o que Que roubou tipo pouco dinheiro Isso é mentira Só o valor que ele disse Que roubou nesse vídeo Roubou um amigo meu Que se chamava Zezinho Portanto Isto é mentira 100% Mas Runa Não sei o que é que tens contra mim Irmão Está bem Não sei Se algum dia quiseres conversar Estás à vontade Estás à vontade Isso aqui agora Não faço ideia Mas acredito que o valor Que o Tiagoski tenha falado Tenha sido um valor substancial E que tenha Efetivamente Na altura Que as coisas aconteceram Que tenha sido um valor maior do que esse Também não acredito Tipo no que o Runa Está aqui a dizer Que foram Anos e anos e anos Sempre a roubar Também Não é Nem um nem outro Acho que no meio é cá De estar a abrir tudo Tiagoski aqui vai sempre tentar defender O Runa estava ali mais numa de palo redor Tem o seu direito Está a dar a sua opinião Está a mandar os seus bitites Mas nem sequer fazer ideia Que tenha havido este Dificio Não tenho nada contra ti Um grande abraço Meu menino E pronto Estás já à vontade Mas é boeta estranho isso Eu ao menos não tenho a coragem De admitir aquilo que fiz Em 2012 E ir com as coisas Quantos muitos não os fazem A coragem Tipo se Runa Não roubou ninguém Não é Não tem É um bocado estúpido Este é comércio Eu estou Parvo Runa Sessão mano A sério Tu achas que o meu passado é somente Estás muito enganado O problema é que tu Talvez só te foques Nas coisas más Do início do ano Para o final do ano Minha postura É uma postura Completamente diferente 100% diferente E que eu estou Muito orgulhoso Desta mudança Muito orgulhoso Se alguém tiver Um problema Não é isso Não pensas que são Intocáveis Muito menos Runa Portanto não tens Têm medo de nada Mas tem medo Tipo Estão bocas Tipo É sossegado Isto é fudido A comunidade do Tiago Ops Que é que era muito tóxica Eu acho que sim Porque ele tem gente Que já vem aqui Logo dizer Que Até só mano Esse gajo aí não é nada Se precisas aí de junto Para mandar esse gajo abaixo Não é desta maneira Que se resolve merda nenhuma Claro que estas boquinhas Aqui de uns para os outros Não faz sentido nenhum E vocês sabem que aqui O que a gente menos fomenta É este tipo de merdas Que isto não Pode dar números E dá Porque infelizmente A malta gosta de ver Lenha e fogo Inclusive há dias de elogios Não leva lá de um E parece que ele estava Estava com uma postura bacana Na live do Tiago Paiva Não vou dizer que não Chefe Não tenho nada contra ele Na mesma Acho que não tinha necessidade Nenhuma de estar a falar Da maneira que está Mas pronto A única coisa que eu fico É triste Fico um bocado triste Não queria ouvir isto Da parte dele Fico um bocado triste Por este tipo de Conversa Digamos assim Eu hoje estava a falar Isto com o Mota Eu quero é estar cegado Agora Mas aqui também O ponto é As pessoas não vão mudar A opinião do dia para a noite Pois anda Pedro Sem dúvida Quando as pessoas Estão na merda Em termos principalmente Financeiros Têm tendência A começar A meter erro A cometer erros Ok No teu caso Tiveste aquelas coisas Que aconteceram no teu passado É só isso que eu estou a dizer Não estou a falar Em termos de ansiedade E coisas do género Eu também vou ao psicólogo Duas vezes por mês Eu também Estou constantemente A corrigir coisas Que faço na vida Aliás Uma das minhas primeiras Correções Depois daquilo que aconteceu Com o Window Que aconteceu Não aconteceu nada Mas que foi para o Youtube Foi eu dizer a mim mesmo Ok Tenho que começar a filtrar Aquilo que quero meter no Youtube Tanto que este vídeo E este clipe Que ele está a ver Eu não o meti no Youtube A malta depois Veio buscar à Twitch Mas isso é a mesma merda Isso é a mesma merda Claro que tu não controles Mas é a mesma merda Eu acho que um gajo Têm de filtrar Mas é as opiniões Que acaba por dar Há merdas Que um gajo se calhar Pensa Que mais vale guardar Para nós E para o nosso círculo De amigos É a minha maneira de ver Não estou a dizer De ser falso Ou whatever Se calhar há uma merda Que me perguntam Aí no chat E um gajo vê E caga E passa batido Porque nem interessa muito Porque pode dar ali Uns umzumzum do caralho Pelo menos eu acho Porque a malta também Anda a caça disso A malta diz isso Deixa para lá Que o gajo diz Para me ter a gravar já Eu sou muito agressivo Na forma como Diga as coisas É verdade Podia ser mais calmo Podia dizer as coisas Com mais cuidado Com mais seja o que for E aliás Eu fui tão agressivo Sobre a estação É o que a gente já sabe O Pedro Não muda grande Literalmente Não mati este vídeo No Youtube Não deixei isto andar E só não apaguei a vode Porque era uma vode Em que eu tinha jogado E tinha feito mil e uma coisas E não apaguei a vode Mas tipo Eu nem meti Isto no Youtube Do tipo Epá Eu casquei pesado nele Não vou meter esta no Youtube Do tipo Nem sequer quer problemas com isto Epá E a malta foi buscar isto A minha stream E ele está a meter isto Diretamente da minha stream E eu percebo Alguém mandou E é o trabalho dele E está a fazer a cena dele Mas Eu nem queria isto Percebes E já estás a ser estúpido Mas Não deixa de ser verdade Mas ok Estão a reagir Estão a reagir A reação dos outros É ser mentiroso Foda-se É Eu só quero pôr os pontos nos is Desta cena do Eu fazer conteúdo do react Ao react Do react E estão meio a bifar Por react Não é bifar Tipo Não vou chamar isto bifar Não é mas Dizer que és uma pessoa mudada E esperares que toda a gente Acredite que és uma pessoa mudada Independentemente De os seres ou não Portanto Tu até realmente Podes ter alguma coisa Na tua vida E nunca mais fazer Essas neiras na tua vida Mas é literalmente O tempo Que vai dizer Que vai dizer Se isso é verdade ou não Aqui estou com runa Caraca Mais uma vez digo Eu não esqueço as coisas Fácil E Houve cenas Na altura do meu servidor Do MT2 Quantum Para fazer a abertura Também Ui Roupa suja E deram errado Porque Literalmente Desapareceu Houve essa com o Zezinho E houve uma Que era da altura Que nós jogávamos Eu, o Zezinho O Big Jogávamos todos League of Legends Contigo Se não me lembro E foi aí que me ficou Mais atravessada Mas não tem a ver Com tu jogares connosco Ou não Tem a ver com Com a maneira Como tu fizestas coisas Tu jogavas connos Praticamente todos os dias League of Legends E nós Costumávamos Mas aqui o Runa Está a trazer também Algum tipo de Reçabiamente De Atenção Não me dou com o Runa Nem me dou com o Tiago Tenho respeito Pelo trabalho dos dois Não é? Agora Eu acho que aqui o Runa Também está a trazer merdas Do passado E tem o seu direito Porque se foram coisas Que se passaram diretamente Com ele Ele vai ter sempre em conta Esse tipo de merdas De um dia para o outro Para falar aqui Ele bloqueou-nos a todos A.k.a. Removeu-nos a todos Não me lembro ao certo O que é que aconteceu O Tiago tinha destas merdas Foi um bocado fatela Mas a gente cagou No passado E nós reparámos Que ele andava a jogar Com um gajo Então sempre foda-se Mas este gajo Acabou de nos remover a todos Porque arranhou um gajo melhor Para lhe dar boost Ou tipo para jogar com ele Não sei se era por causa Do boost ou não Mas claramente Se tu removeste toda a gente E depois foste jogar Com outras pessoas Eu assumi Por fim o streamer Mas estão a perceber Não deixa de ser estúpido Esta conversa Porque na realidade É mano Mano deixou de jogar Connosco LOL E foi jogar com outros Eu percebo Ele também estava ali Numa a falar de merdas Que tinham dado errado Entre eles dois Ou whatever Mas siga para a frente Até o Ant Fez um cosplay no Halloween Para ficar parecido com ele Também comentou a situação Mal comportado pelo que ele disse Foi roubar Simon Mas está sempre a demandar-me Uma tecla Da puta dos PCF Cards Que tem-me lá Há quantos anos atrás Por acaso Tiagovski é dos gajos Que tem até uma cena exemplar Tipo É sempre a mesma coisa Quem é que não fez já merdas na vida A cena o Tiagovski Foi há muitos anos atrás E é sempre a mesma coisa Tipo Dos PCF Cards Sempre a mesma coisa Por ter sido há anos atrás Mas aqui não concordo Não concordo Mano Atenção Não concordo mesmo nada Com o que o Possessivo está a dizer Pelo ponto de vista Que eu acho Que o Tiagovski não é cascado Por causa da cena dos PCF Cards O Tiagovski era cascado Por causa da postura Que ele tinha Que está Está a corrigir Não é? Está a corrigir Está a começar a ser um gajo Mais sensato Mais ponderado Que Não se mete em tanta merda Eu acho que é mais por aí Eu acho que não é só a cena O Runa puxou a cena dos PCF Cards Mas era mais que isso Era mais a postura Digo eu Da maneira que ele vejo É roubar para caralho Mano Claramente que é negativo Mas tu Tu és perfeito Mano Toda a gente critica Porque vocês estão aí Se eu fosse a descobrir a tua vida O que é que tu já fizeste Mano Eu tinha boi de coisas para te dizer Mano Podes-me dizer que não Queres um santo Tu não é só de nenhum Não vale a pena Tu podes dizer Porque eu não sei da tua vida Estás a perceber? Aí de cara Está quase a dizer Que toda a gente Roubou E é tranquilo Não está a dizer isso Mas está a dizer que toda a gente Fez merda E certo Mas não tem de ser Diretamente prejudicar os outros Mas percebe o que ele está a dizer Na realidade a maior parte do pessoal Fez merdas E hoje em dia Estes uma pessoa diferente Faltava estar sempre a levar A vida toda Sempre com o mesmo comentário Mano Que é baseado em merda Mas é porque essa coisa Também aconteceu na internet E etc Parece que o dinheiro do Tiagovski Veio do jogo esse Mano O Tiagovski ganha E trabalha para caralho Nesse aspecto Há coisas que um gajo Não pode Não pode Tiagovski em termos de trabalho Mas mano Não é o que eu estou a dizer Já muita gente o disse Tipo que o Tiagovski era ninguém E que roubou um par de pessoas E ficou rico Foda-se Ok Tiagovski Para quem odeia Para quem não é exagerado E é etern máximo Mesmo que tu gostes ou não Tipo o caminho do Tiagovski Mesmo que não acompanha o conteúdo Sempre foi um gajo Que toda a gente diz Olha pá Não acompanho Mas há que respeitar Porque é um gajo Que trabalhou muito Não falha Está sempre com vídeos A toda hora Há mais de 10 anos Não falha Mesmo quem não gosta Do Tiagovski Diz este Normalmente é este discurso Tipo não acompanho Mas respecte Porque é um gajo Que está sempre a trabalhar Em coisas diferentes O Tiagovski não ficou Rico de um dia para o outro Mano Foda-se Tiagovski Tem anos e anos Desta merda Foda-se A mãe do Tiagovski Literalmente disse Ah os outros também roubavam Mas alguém acha isto natural Irmão Oh Runa Foda-se Igual vais buscar a mãe É a mãe dele A Dona Bina O Runa estava um bocado Trigger também Se dá para perceber Também dá para de certa forma Desculpar Também não podem agora Estar a crucificar Também acho que não Não se deve Criticar o Runa Por ele ter Dado um bocado A obra que se tende à situação Mas agora Também para dar aqui A minha opinião Eu acho que nesse aspecto Falta de trabalho Não se pode apontar ao Tiago Nesse aspecto Não há nada a dizer Acho que é um gajo exemplar Independentemente gostando Ou não se gostando Do conteúdo É um gajo Que está aí à boa da tempo É sempre uma consistência Do caralho Isso ninguém lhe pode tirar É lives como o caralho É lá a parcerias que ele tem Agora tem a cena Do clube de paddle Mano E é o que é Nesse aspecto Acho que contra factos Não há argumentos Concordo com a cena de Ele não roubou o pessoal E ficou rico Isso sem dúvida Ele está bem da vida E tem o Lamborghini Do Cancel Porque trabalhou para essa merda Mas Mas também percebo O ponto de vista De ele está mudado Mas as pessoas Vão ao longo do tempo Quando ele estiver há 10 anos Nesta postura Que está agora Acho que já ninguém Vai pegar com as merdas Que estão a pegar agora Diria eu A companhia Vê-se que é uma pessoa Que diz as coisas De boca quente Isto fica de super mal É uma mãe Claramente A proteger o filho E a dizer uma coisa Da boca para fora Para mim A culpa não foi Da Dona Bina Disse O Tiago Ossky Devia ter cortado Essa parte Certo Certo O Tiago Ossky Que não devia ter posto Essa parte Porque é a mãe dele Claramente vai dizer isso Vai defender o filho Não tem razão nenhuma A mãe do nomeiro Podia ter às vezes Mais noção Mas é pá É a mãe dele Mãe é mãe E vai sempre Produzir o filho Agora vamos para a próxima notícia Que nos chega de ruivo Que o meu menino Largou uma bomba Aliás Largou muitas bombas Aparentemente Ele agora faz live streams Então acaba por mostrar Pela primeira vez O seu lado da história Onde expôs Nuitas coisas Do que se passou Foda-se Este Sparking Dá uma bomba Caralho É isso pessoal Quando vocês não se sentem bem Num grupo Ou isso É pá Basem Não vale a pena Estar ali A forçar Porque eu sei Eu sei que se forçasse E tivesse também duas caras Coisa que eu não tenho Também conseguia Estar ali Percebem Do género Dar caras E E se rizinhos E apoiar Quando não apoio E E não sei o que E Aquilo é tudo muito fake Mas eles não foram Grandas fodidos comigo Eles estavam a fazer A cena deles Eu estava a fazer a minha Ou seja Ali não havia Obrigações de nada Percebem Só que a partir do momento Em que Estamos lá todos na casa E propositadamente Cortam-me de vídeos Não é Propositadamente Tentam mascarar-te Que eu não entro nos vídeos Porque estou aí Para Lisboa todos os dias E que estou a não sei o que E tudo tanga Estes dois Era raro Nos vídeos De Tiago Paiva Na Herdade do Leg Um ruivo Aparecer Ah é verdade Já que tocas nisso Sparking Já que tocas nisso Podemos também Se calhar Falar Sobre A questão De eu não aparecer Nos vídeos Da Herdade do Leg Portanto Eu não apareci Nos vídeos Na Herdade do Leg Porque Literalmente Tanto o Indo Tanto o Indo Tanto o Indo Estava curioso Tinham esta Aura de Parece que tinham medo Que eu entrasse em segmentos E chegaram-me a cortar De vídeos Ou seja Estava ali um ambiente estranho Percebem E lá está aí Na altura Oh mano Acho que é legítimo Eles poderem Não curtir de Ti Estás a ver Não defendendo aqui o ruivo Nem defendendo Eu não estive lá Não faço a minha ideia Mas O que é estranho para mim É Alguém te convidou Mas se calhar Foi o Numeiro Ou se foi o Indo Ou o Pai Que te convidaram Não faz sentido nenhum Mas é legítimo Eles poderem Poderem não ler muito Com a tua cena Eu tinha aceitado Ir para lá para a casa E tudo Se calhar vais publicar isto Mas Ah foi Numeiro E a gente Pensou ok Vamos resolver as coisas Vamos todos dar-nos bem Não foi o caso Entretanto Pá Achei que não Não estava ali a fazer nada Porque Não Não era a mesma energia Que eu queria para mim Aquela casa Pá não É tudo demasiado Demasiado fictício É tudo É tudo para o póster É tudo para mostrar Que Que Ah eu sou muito bonzinho Faço isto Eu sou não sei o que Eu sei não sei o que mais E às vezes Vão as piadas pessoas Na realidade São essas Ruivo revela Mano eu sinto que o Ruivo Tem alguma coisa Mesmo por resolver Lá com o pessoal E agora Cujitar uma puta Da curiosidade Que eu não tinha Eu também sabia assim Muitos detalhes Sobre o evento Da Topics Vou-te ser mega Mega honesto Eu Nem sabia Quando é que ia ser o evento Não sabia O que é que ia haver no evento Não sei quem ia ao evento Só sabia de uma coisa Da Topics O Paiva me disse no Algarve Pessoal que quer fazer Parcerias contigo Pagava Para ficar no topo Das mensagens No teu No teu DM E foi a única ideia Que ele me passou E eu até disse Olha isso é uma boa ideia Pronto Depois Vim a saber De programadores E pessoal de IT A expor na internet Que aquilo estava tudo Mal estruturado E que os dados Das pessoas Não estavam em segurança Portanto Overall A minha opinião final Que é para o lixo Não é? Agora a cena Com o Red Live Também já Mano Isto é preciso ter Segura do caralho Só o tempo Um milhão de ter investido Para fazer aquilo Que é treta Pá Também acho que concordo Acho que aquilo Nunca na vida Foi posto ali um milhão Eu acho que aquilo Foi estratégia do Tiago Do género Ah estou a investir Mais de um milhão Nisto Não sei o que Que é para dar o pré-hype E para as pessoas Já tipo Consciencializarem-se Que tem que valorizar A app antes de sair Do género Ixi Foi posto um milhão Portanto vamos ter que Vamos ter que Abraçar isto Isto não sei se é Muita cena Porque na realidade O investimento Que deve ter sido feito Na Topics Que eu não sei Se foi feito ou não Mais uma vez Não estou por dentro Nem tenho interesse Em estar assim Estão por dentro Se for uma cena bacana Fiz Um dia se calhar Utilizaremos isso Se não for uma cena bacana Tudo bem Mas acredito que Este tipo de investimentos Seja feito sempre por fases Ou seja Se foi posto um milhão Certamente parte desse milhão Terá sido gasto Na festa de lançamento Da Topics Não estou aqui a falar Se as coisas estão bem feitas Ou se não estão bem feitas Isto é uma coisa Que me ultrapassa Mas eu que não tenho Qualquer tipo de conhecimento Caprichado no assunto Vi o site Não me inspirou muito A confiança A nível inicial Acredito que agora Já mudou tudo Acho que o Paiva Já fez uma live Com o Runa Também a explicar Aí as merdas E não sei o que E dizer que aquilo Não era bem o site Mas não O que eu digo é Há de ter sido gasto Desculpem Vai se calhar 100, 150 mil paus No evento megalómano Que ele fez Ou se calhar até mais Acredito que ele tenha tido Patrocinadores também Para aquilo Havia lá aquelas Estinhas atrás Com algum tipo De patrocinadores Que devem ter ajudado A bancar isso Mas desse um milhão Que tenha gasto 10% ali E o resto é para ir Sendo solto Esse tipo de investimento Acho que não é Pega lá um milhão Não é A cena vai sendo Por fases Ou seja O milhão dado em 5 trans Imagina Eu acredito que seja Que seja por aí Não estou a dizer Que tenha acontecido Efetivamente não sei Mas acho que é assim Que as coisas Neste tipo de empresas E de investimento Empresarial Funcionam E um comentário Nesta situação Que dizia Que mentiroso Foi a público Que ele proibiu Os amigos dele E a equipa De ir ao evento Do Paiva Depois o Ruivo Esclarece esta situação Ah o Ruivo estava proibido De ir ao evento Proibido Proibido Uma hora proibido Tu achas que eu não tenho Mais do que fazer Do que estar a dizer Aos meus Eu nem tenho amigos Que foram lá Tipo Amigos Amigos Aqueles meus amigos Estão a ver Aqueles amigos Que vêm cá a casa Estão a ver Tipo Jogamos Playstation Cagamos esta merda toda Vamos lá baixo Sabem Amigos Eu nem tenho um amigo Que foi lá Um Segundo Tu não achas que eu tenho Mais do que fazer Do que estar a dizer A alguém Para não ir ao evento Seja lá do que for Mas se não disse Devia ter dito Que aquilo foi um fiasco Do caralho Salvei algumas pessoas Além disto O Ruivo Ai caramba Também conta Uma espécie Também acho que não é Uma coisa de banglorizar Se não teres dito A malda para não ir Podes dizer Eu vou ou não vou Eu não fui convidado Ou não sei Mas O que houve lá na casa Um dia A cagar Lembram-se Que eu fiz um vídeo Queres ir baixo Não queres ir num baio Mas num Aqui em casa Vocês lembram-se Que eu fiz um vídeo Aqui em casa Que passei A falar de Tiago E disse Que o meu público Era mais velho Do que o público deles Vocês lembram-se disso Ou seja Tinha dito que lá O conteúdo era Bastante mais infantil Não concordo Não concordo Não concordo Acho que inicialmente Até podia concordar Com o que tu estás a dizer Que é um bocado Irrelevante o público Se é mais velho ou não Mas acho que tu infantilizaste E agora Tipo Não estou a dizer Que o Ruivo É infantil Eu felizmente Conheço Ou melhor Conheço Ou ouvi falar do Ruivo Inclusive até já troquei Mensagens com o Ruivo Muito bem que ainda dei Para em 2014 Ou 2015 E acho que ele Agora neste último ano Ele próprio Infantilizou Um bocadinho O conteúdo dele Não com a cena De Olive Oils Nem nada disso Mas com Por exemplo Olha uma coisa Que eu tive a oportunidade De ver Não sei se vimos aqui na live As cenas da Tailândia E o caralho E estava assim Um bocado mais A puxar de açaib Também E da ostentação E tudo mais E eu acho que isso Acaba por Ir contra O que ele está aqui A dizer Neste fator específico Não é? Sumido mais por putos E não sei o que Até porque Os putos é que Consomem Esse estilo de cenas Como Da maneira que ele Retratou Lá na Tailândia Etc Gajas Carros Whatever Acho que são os putos Que se fascinam mais por isso No restaurante Tinha putos de 8 anos 9, 10, 11 anos Tipo Filas para tirar fotos E não sei o que Acho que simplesmente Tipo Pronto infantil Eu disse que ele Se tinha um público Mais infantil Foi o que eu disse E pá E o Paiva Quando estávamos lá em casa Abrangem toda a gente O Paiva queria se vingar De mim Para ter dito isso Então o que é que ele fez? Ele ligou Estava eu no quarto Lá na verdade Estou Estou Paiva E ele Oh Rui Deixa aí que vais levar Como é que ele disse? Levar a A dura Ele disse assim Rui vais levar a dura Da tua vida Deixa aí em baixo Que vais levar a dura Da tua vida E eu Dura? O que é que é dura? Dura é a pista E ele Mas hoje já vais ver Deixa cá Deixa cá Deixa cá E eu Ok Deixa lá em baixo Aparece logo o Paiva E o câmera dele Em cima de mim E a dizer assim Abre lá aí o teu Instagram Abri o Instagram E ele Abra as tuas estatísticas E ele Vai aí às idades E a coisa das pessoas Não sei o que Abri ele às idades Ele começa a comparar os dois Realmente vê que eu tenho um público Mais velho do que o dele E depois fica Afinal não foi a dura da tua vida Pronto olha Na boa E faz-me assim Eu cumprimento E ele olha Até dá mais para conteúdo Que até foi engraçado Não foi uma dura Olha se afaste-te bem nesta Se afaste-te O que é que aconteceu? Não saiu esse segmento no vídeo Ele cortou isso do vídeo Oh mano Mas que merda bro Tipo Mano olhem para este bife Foda-se bro Por amor de Deus Por amor de Deus Isto sequer é Uma cena para se bifar Mano Não é que eu tenho Um público mais jovem Não Eu tenho um público mais velho Mano Foda-se Para mim isto não faz sentido nenhum Tipo Façam a vossa cena E foda-se Acaba por opinar Sobre o window Numeiro O paiva E o window e o Numeiro Também achas Ou era só mesmo o paiva A percepção que existe Na internet Dos youtubers Esse em questão Que estão aí a falar É totalmente ao contrário A maior parte pensa Que o Numeiro é uma personagem E por trás é não sei o que Outros pensam que o paiva É grande a gajo É da boa pessoa E coisas Será não é? É a minha opinião Honesto Paiva Não é aquilo que mostra a cena Na internet Acho que existe ali Alguma coisa por trás Esta é a minha opinião Eu estive lá Eu convivi com ele Eu falei com ele Eu vi a postura dele Com pessoas de fora Comigo sozinho Com os amigos Vi isso tudo Portanto acho isso Mas é porque Este tipo de alegações Está no seu direito Simples E não anda ali De meias merdas É um gajo Vê-se que é genuíno É um gajo genuíno O Diogo O Diogo já é uma pessoa Que eu já conheço Há bastante tempo Também Que pensa muito Pensa muito Antes de Antes de expor Alguma coisa Pensa muito Antes de falar Isso não é necessariamente Uma coisa má Atenção Muito nas coisas Como é que vai dizer É muito estratégico Na cena do conteúdo Do estilo Ok Está a ver esta polémica E as pessoas Estão todas deste lado Pá Vou-me inclinar aqui Para este lado Do barco E articular muito bem As palavras Pois é O Ruib até agora Teve um cabudinho No canto dele Mas largou Estas bombas Todas Bombas mesmo Caralho É óbvio que a malta Vai sacar isto Para fazer isto Você só tem que clicar No botão E partilhar a notícia Anda-se parking Caralho Anda-se parking Mano Duro Duro Este vídeo é duro Mano Foda-se Pensava que íamos aqui Comer pipocas E do nada Andar bifaninhas E do nada Obrigado.